Música Cordeiro de Deus, retirais o pecado, pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado, pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado, pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, vossa paz. Ó, dai-nos vossa paz, ó, dai-nos vossa paz, Senhor, a vossa paz.